E aí, tropinha! Beleza? Coquilou trazendo mais uma gameplay, essa vez eu estou aqui no Clash Royale E hoje eu vou trazer pra vocês, tropa, o final do torneio real, beleza? Que faltou uma derrota ainda, e se a gente perder, a gente continua aí na batalha Pra ganhar cesouro extra aqui, beleza? Tropa, lembrando, já vou deixar o tagzinho aqui de Mega no começo Tô usando outro deck aqui de Mega com espelho, mesmo vídeo aí de ontem, beleza? Mesmo vídeo não, né? Mesmo deck, vídeo de ontem E é isso, bora procurar uma partidinha aqui, sana, beleza, tropa? Vamos começar aqui, coisa boa, fantasminha Então bora só dali Esse deck eu tô gostando bastante, Mega com espelho é muito bom Dá pra rodar duas bandidas aí, dependendo da situação, tá ligado? Mano, aqui eu queria jogar um relâmpagozão aqui pra, velho Ah, eu acho que... Vou botar uma rainha por aqui Gostou especial meio que sem querer ali Não entendi esse especial, né? Beleza? Perdi aqui de Bob's Que voou minha torre? Como é que ele tinha que parar na minha torre ali? Com aí O que é que o meu especial ativa sozinho? Deixa eu ver Opa Tá na hora certa? Como ele troca? Tem uma tecla errada aqui, ó Não entendi por que ele tinha ativado sozinho Coloca uma tecla Com a mesma tecla, tá ligado? Não era pra ter ativado naquela hora Eu ainda ia fazer a distração Quando tivesse chegando perto Eu ativava, né? Tá bom, não tem problema, não Grande distração, mano Me deu pra servir de distração Porque eu joguei em cima Em cima do tornado dele Fiquei mal, mas tá bom Sem problema Eu vou ter que jogar a domadora Não tem como eu jogar o fantasma Senão ele tá muito ruim ali Se bater na domadora Ele vai dar ruim pra ele Eu vou Calma aí que É agora Tem espelho? Não tem Outro fantasma aqui Pô, eu tive que ter soltado outro fantasma Pulei Pulei muito tropa Peraí, se eu solto os dois fantasmas ali, ó Em vez do relâmpago Ia matar o cara lá Ia pegar a torre, tá ligado? Ia chegar invisível Joguei mal Já perdi aqui direto Só cinco vitórias mesmo É isso Não vou comprar aqui Vale a pena Agora eu vou ir pra rankzinha Ver se a gente joga mais umas duas, três partidas aí Pra não ficar só uma partida ali no vídeo, né tropa? Jogou bem mal ali Acho que dava pra ter levado sim Se eu tivesse jogado o fantasma espelhado naquele lado Talvez não tivesse ganhado Mas pelo menos a gente devia ter tentado, né? Defender P.E.K.K.A Foi um pouco chato Tô com o deck de Mega Usar um mago O mago elétrico O mago elétrico vai ajudar ali dando as lentidão ali, né? Vai, vai, bola de gelo Saiu a tempo? Saiu Pô A gente deu um bom dano ali Então até que não foi de todo ruim não A gente conseguiu dar um dano ali A gente defendeu bem Então puxa, puxa Mas O mago é um pouco atrasado Então quer dizer que ele deve estar com um pouco lixia Também Mas ele vai se bagaçar essa torminha Porque Bárbaros é bárbaros É isso Não tem problema Aqui Magu elétrico aqui, ó E é isso Eu tenho por vantagem aqui nesse Matchup Mas, tá bom Vamos ver o que vai acontecer aqui Tá bom Vai dar mais um hit Mais um hit Tá bom É Tomadora, né? Não tem o que fazer Queria jogar um Mega Logo Mas Matou Matou Nice Lembrando que ele tem Exército Então tem que ficar esperto Pra dar um prediction Com Doidão ali, né? Aqui ele me forçou a usar Mega Ele vai usar Agora ele vai usar P.E.K.A. Pra defender Ele vai ter que preparar Essa Valkyrie aí A outra coisa Que a gente pode tentar fazer aqui É seclar o deck Porque não adianta Ficar com essa carta na mão agora Eu preciso de Tomar água aqui recuado Vou jogar um Até logo E a corredor dele Me ajudou aí Bastante Então na real Ele me quebrou com esse corredor Ó, ferrou aí Mais Mais espírito elétrico Vai levar essa torre aqui Agora, tropa Ah, tá Aí sim É que tu defende, hein? Aí Sim Aí sim Vai, vai, vai Vai Nice Incessos de vida Tá boa Vai, Valkyrie aqui Vai defender tudo Tá boa Nice Pega Perdi, tropa Perdi, tropa Ver o que que dá pra não jogar aqui, ó Ele vai perder, tropa Ele vai perder Toma É que ele perdeu, hein? Ah, ele ganhou, na real Nossa Ainda não Ainda não Ainda não Receba É isso Que defesa espetacular Bola de gelo como? No time No limite É isso Poucas Decks assim como Clean do clean do pai Aqui, ó Nunca perdi com esse deck, tropa É isso Só bora saudar Que nós vamos ganhar mais ainda, tropa Temos já a primeira Agora vamos ganhar a segunda também Um pouco concentrado, focado ali naquela partida Ainda bem que deu bom, hein? Não tinha sido dado bom, tinha dado do ruim Eita Bora, ó Amadora Nada Dá uma amadora avançada aqui Olha a letra como quebrou aqui, ó E falou pra caramba pra ele agora, hein? Tururururu o ali o que mais E aí a liga E aí eu tô me mentindo não é boa dá para levar uma bola de chile nesse qua e eu hein Nice, ainda bem que ele usou esse zap, hein? O zap me ajudou, mano, coisa boa Por quê? Como assim me ajudou? É, a tomadora ia tomar distância E o Winnipeg ia começar Vindo direto na minha base Eu vou hit, mano Eu sei antes do hit Tá bom Ele tem que defender o Valkyrie, né? Do décimo 46 de vida O H-Eletro Pra cá A gente dá um A Nice É, aqui ainda tem jogo Acho que tá pra gente ganhar, hein? Lá vai essa torre aqui Puxa, ela aqui pra longe, né? Quanto mais ela não dá, melhor pra nós Eu vou ter esperado um pouquinho mais Aquele ali tá no valor de bola de gelo Bola de gelo Tá vendo? T3, então coisa boa Perdeu essa torre aqui, ó Ferrou Ferrou Ainda dá pra fazer uma boa aqui Acordaram como ele peca, velho É um bravo é essa, hein? Nice Lá Boa Elétrico Lampo Nice Pega elétrico agora Mano, essa daqui vai dar bom pra nós, hein? Eu tô tancando tudo, mano Falta mais carta aqui Tomadora passou quente Nice GG Ganhamos Perdeu mais essa daqui Coisa boa Coisas leves Pelo menos, né? No push a gente conseguiu levar a boa Apesar de no turnê real Que era o mais importante Não ter conseguido ganhar Beleza, tropa? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se possível, já deixe aqui like Se inscreva no canal Tamo junto É nóis E fui, tropinha É isso Tchau, tchau 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 Obrigado.